Após a extinção do incêndio, a direção do presídio conseguiu identificar os responsáveis por provocar o fogo. Luiz Henrique Gomes Firmino, Jaysson Jesus Salles Bento, David Júnior de Souza e Abraão do Santo Silva. Os presos foram levados no princípio da noite para a Delegacia da Polícia Civil de Caratinga. A perícia técnica foi convocada para analisar os prejuízos. O incêndio danificou a estrutura da cela 9.